Oh, Piseiro 2! Vê as profissões, Júcia Ney! Começou o Piseiro, oh! É maluquinho, batidão, pra tocar no paredão Os sete nos declaros, aí ó Chega o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão Chega o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Quica, 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 vai com o muro no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o muro no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o muro no chão Fica, quica, quica, com a mão no paredão Fica, quica, quica, vai com o bumbum no chão Fica, quica, quica, com a mão no paredão Chegou o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Fica, quica, quica, vai com o bumbum no chão Fica, quica, quica, com a mão no paredão Fica, quica, quica, vai com o bumbum no chão Fica, quica, quica, com a mão no paredão Ika, kika, kika vai com o mumbum no chão Ika, kika, kika com a mão no paredão Ika, kika, kika vai com o mumbum no chão Ika, kika, kika com a mão no paredão Vai, vovozinha, vai, vovozinha É o maluquinho Na língua, esconde a fogo Esse aí é o tamanho, tamo junto Tá chegando o maluquinho, tá chegando o maluquinho Começou Pra tocar no paredão No maluquinho pra chupar Eu vou te dar uma chupadinha Chupa, 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 chupadinha Chupa, 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 chupadinha Eu vou te dar uma chupadinha Chupa, 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 chupadinha Chupa, 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 chupadinha Beijo sua boquinha, bordo pro seu pescoço Você fica molhadinha querendo fazer gostoso Beijo sua boquinha, bordo pro seu pescoço Você fica molhadinha querendo fazer gostoso Budmã, 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 no paredão Bumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Eu vou te dar uma chupadinha Chupa, 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 chupadinha Chupa, 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 chupadinha Eu vou te dar uma chupadinha Chupa, 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 chupadinha Chupa, 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 chupadinha Beijo sua boquinha, mordo no seu pescoço Você fica molhadinha querendo fazer gostoso Beijo sua boquinha, mordo no seu pescoço Você fica molhadinha querendo fazer gostoso Eu vou te dar uma chupadinha 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 Começou! É pra tocar no paredão! Dizem lá! Começou! É pra tocar no paredão! É o maluquinho batidão! Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é? Minha mulher respeita o mim, mas sou fã Minha rapariga é tchê, 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 tchê Minha mulher respeita o mim, mas sou fã Minha rapariga, tchê, tchê, tchê É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Começou! Alôzinho da Rocha, que é a mais rapariga do Brasil Pessoa gravando tudo ao vivo Me siga no Instagram de Dima Lutinha e seu batidão Ai, sua música, ponto Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeito, minha irmã sou fã Minha rapariga Tchê, 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 tchê Minha mulher respeito, minha irmã sou fã Minha rapariga Tchê, tchê, tchê É rapariga 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 É raparinha E me cedeis Me cedeis pra apagar os CDs De PS, quando eu tô gravando tudo ao vivo É o maluquinho, seu batidão Decora aí, ó Vai vovozinha, vai vovozinha Vai vovozinha, vai vovozinha Hashtag homem pra casar Segue o Fona Eu vou bater uma foto sua e postar no Instagram Nós dois dentro do motel Eu quero acordar contigo todo dia de manhã Não sou namorado de aluguel Isso é dez É rito que fala, vai É pra tocar no paredão, maluquinho batidão Cansei de ser sua segunda opção Seu corpo, seu lanchinho sem emoção Não vou deixar mais você me usar Esse nego, você não vai mais pegar Bebe e fica louca Quer beijar na boca E vem me procurar Nananina, não vou te dar mais atenção Porque eu sou homem pra casar Eu vou bater uma foto sua e postar no Instagram Nós dois dentro do motel Eu quero acordar contigo todo dia de manhã Não sou namorado de aluguel Vou bater uma foto sua e postar no Instagram Nós dois dentro do motel Eu quero acordar contigo todo dia de manhã Não sou namorado de aluguel Hashtag homem pra casar Me segue no Insta, DJ maluquinho, seu batidão Vaqueira, um apaixonado no meu Brasil Cansei de ser sua segunda opção Seu bobo, seu lanchinho sem emoção Não vou deixar mais você me usar Esse nego, você não vai mais pegar Bebe e fica louca Quer beijar na boca Vem me procurar Nananina, não vou te dar mais atenção Porque eu sou homem pra casar Eu vou bater uma foto sua e postar no Instagram Nós dois dentro do motel Eu quero acordar contigo todo dia de manhã Não sou namorado de aluguel Vou bater uma foto sua e postar no Instagram Nós dois dentro do motel Eu quero acordar contigo todo dia de manhã Não sou namorado de aluguel Vou bater uma foto sua e postar no Instagram Nós dois dentro do motel Eu quero acordar contigo todo dia de manhã Não sou namorado de aluguel Vou bater uma foto sua e postar no Instagram Nós dois dentro do motel Eu quero acordar contigo todo dia de manhã Não sou namorado de aluguel Começou Eu vou tocar no paredão Maluquinho batidão Chiracetê E olha ela, e olha ela Toda patricinha veio dançar na favela Ela bate o bumbum no paredão Vai vovózinha, vai vovózinha E olha ela, e olha ela Toda patricinha veio dançar na favela Olha ela, e olha ela Toda patricinha veio dançar na favela Ela bate o bumbum no paredão Começou! E olha ela, e olha ela Toda patricinha veio dançar na favela E olha ela, e olha ela Toda patricinha veio dançar na favela E olha ela, e olha ela Toda patricinha veio dançar na favela E olha ela, e olha ela Toda patricinha veio dançar na favela Toda patricinha veio dançar na favela E olha ela Toda patricinha niżada E olha ela Toda patricinha veio dançar na favela É o seu torcida É o seu torcida Jota, produção Jota, produção Jota, quando vem a novinha descendo Vai novinha, vai novinha É pra começar a chorar agora Ô raqueiro apaixonado Nos teclados, mas o Romário O pontinho apaixonado do Brasil Cala a boca, não gola nada Deixa tudo assim Se aumenta, é enjoada Eu gosto assim Seu moleque doido, sempre fica boladão Quando diz que vai embora Eu fico pra usar meu bebê Oh meu bebê Eu quero ser teu cobertor Te chamar de meu amor Novinha, tudo tá ligado Eu quero ser o seu namorado Eu quero ser teu cobertor Te chamar de meu amor Novinha, tudo tá ligado Eu quero ser teu cobertor 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 Quando diz que vai embora, eu fico mauzão, meu bebê Oh, meu bebê Eu quero ser teu cobertor Chamar de meu amor Novinha, tudo tá ligado Eu quero ser o seu namorado Eu quero ser teu cobertor Chamar de meu amor Novinha, tudo tá ligado Eu quero ser o seu namorado Juiz, você vê? Tá queimado, tá queimado Tá maluquinho, ela toda de choro Começou? É pra tocar no paredão Maluquinho, batidão, dão, dão É rindo que fala, meu pai Juiz, você vê? Juiz, você vê? Juiz, você vê? Perto, eu sou gravador ao vivo O rei do isca, é O carinhão A novinha gostou de quitar Mostra de quitar Mostra o rabetão Batindo o paredão Mostra o rabetão Bate no paredão Mostra o rabetão A novinha gostou de quitar Gostou de quitar Gostou de quitar Mostra o rabetão Bate no paredão Mostra o rabetão Bate no paredão Mostra o rabetão Agora eu quero ver assim Vai, 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 vai Vai, vai, vai até o chão Vai, vai, vai até o chão Vai, vai, vai até o chão Vai, vai É hit que fala A novinha gostou de quitar Gostou de quitar Gostou de quitar Mostra o rabetão Bate no paredão Mostra o rabetão Bate no paredão Gostou de quitar Gostou de quitar Gostou de quitar Mostra um abertão, bate no paredão Mostra um abertão, bate no paredão Mostra um abertão, bate no paredão Mostra um abertão, aberta e assista ao chão Vai, vai até o chão Vai, vai É o maluquinho batidão É pra tocar o paredão Começou É pra tocar o paredão É o maluquinho batidão Nada pra nós, não é patrola Nada pra nós, não é patrola Nada pra nós, que tá porra Nada pra nós, não é patrola Nada pra nós, não é patrola Nada pra nós Traz a garrafa de gi Hoje eu quero ostentar Enfim no rabetão O paredão já vai torar Só ando de nave Camarote lotado Agora no bailão Vai endoidar com esse babado Senta pro chefinho Vai, senta pro chefinho Senta pro chefinho Vai, ai droga Senta pro chefinho Vai, senta pro chefinho Senta pro chefinho Vai, ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, senta, senta Ai droga É pra tocar o paredão É maluquinho batidão Nada pra nós, não é patrola 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 Traz a garrafa de gi Hoje eu quero ostentar Enfim no rabetão O paredão já vai torar Só ando de nave Camarote lotado Agora no bailão Vai endoidar com esse babado Senta pro chefinho Vai, senta pro chefinho Senta pro chefinho Vai, ai droga Senta pro chefinho Vai, senta pro chefinho Senta pro chefinho Vai, ai droga Senta, senta, senta Ai droga Senta, senta, senta Ai droga Senta, senta, senta Senta, senta, senta Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Pessoa se ligou Não tem mole não Quer curtir um por cada um Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar Rosa linda Chegou pra galera agitar Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar A rosa linda Chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O som aí Pessoa se ligou Não tem mole não Quer curtir um por cada um Se liga na sensação Aumenta o som aí Deixa o por cada um rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh!